A preocupação com o meio ambiente e a vontade de criar alternativas para diminuir os impactos promovidos pela ação do homem fizeram com que uma estudante de apenas 16 anos criasse um projeto para ser desenvolvido em Teresina. Os detalhes com Carielle Arruda. Oi, eu sou Luisa Guterres, fundadora do projeto Árvores para o Amanhã. E o meu sonho é fazer o reflorestamento de Teresina Piauí e educar a população a viver uma vida mais harmônica e sustentável com o meio ambiente. Foi na pandemia que Luisa despertou o desejo de recuperar nosso bem mais precioso. Ela sabe que esse é um caminho de cuidados e cheio de recompensas. E não é simplesmente por uma sombrinha para amenizar o calor devido às altas temperaturas que estamos sentindo nos últimos anos. Projetos como este beneficiam a natureza, com mais oxigênio, mais água no solo, entre outras coisas. E nós temos duas opções, continuar falando ou colocar projetos como este em prática e é o que a Luisa está fazendo. Luisa, o que te motivou a escolher Teresina para começar esse projeto? Então, minha família mora aqui a vida inteira. Então, eu tive uma convivência, uma infância muito aqui. E eu vi realmente, diretamente, o quanto a cidade estava sendo impactada pelo desmatamento e as altas queimadas na região. E você já tem um local, escolheu um lugar para começar, para iniciar? Nós temos vários locais em mente, mas um deles é o Jacinto Andrade, um complexo na Santa Maria. E vamos trabalhar com o reflorestamento desse local. Você tem buscado parceiros para te dar apoio aqui em Teresina, já que você não mora aqui? Claro, eu trabalho com a Constância Jacó, que é essa urbanista, arquiteta, que também está envolvida nessa iniciativa. E também a Camila Parente, que é uma advogada, mestrando em Direito Ambiental, que também vai trabalhar conosco nesse projeto e nessa iniciativa. Você disse que buscou estudos internacionais. E o que é que você captou desses projetos? Um dos projetos que eu investiguei, um na Índia, já conseguiu plantar mais de 5 milhões de árvores. E isso é um projeto que, mundialmente, precisamos olhar para esse projeto e, talvez, trazer esse projeto, esse conceito para cá, para o Brasil. E é isso que eu quero fazer. A gente pretende, na verdade, chamar atenção para a cidade, porque ninguém mora no federal, ninguém mora no estadual. As pessoas moram nas cidades. Então, se a gente quer ser sustentável, a gente tem que ser sustentável aqui, na cidade. Então, quanto mais espaços como esse, espaços públicos para as pessoas usarem uma cidade tiver, melhor para a comunidade, melhor para a população. O microclima muda. Esse microclima dessa área aqui é diferente do clima geral da cidade. Então, a Luísa, ela tem isso, ela tem essa consciência ecológica, né? Mesmo, assim, com apenas 16 anos, mas muito bacana como ela percebe a necessidade de agir. Saber como tratar os recursos naturais, produzir o que faz falta, são as maiores iniciativas em favor do meio ambiente neste século. Esse projeto, né? 16 anos já com uma visão e uma consciência de preservação do meio ambiente. Você imagina que tipo de adulta será essa mocinha? Quer dizer, consciente, participativa. Com um projeto aí que vai deixar legados positivos para o futuro, para as novas gerações aqui, lá na região do Jacinta Andrade.